Opa! Eu passo. Lipe. Passo. Achei eu. Lincoln Lau. Pego. Ele é super bonitinho. Ele é super bonitinho. O Whindersson Nunes. Eu acho que eu pego o Whindersson Nunes. Eu sou tão fã dele, eu admiro tanto ele que tipo... Passo. Lincoln Lau. Rapaz. Rapaz. Acho ele super bonitinho. Ele é super bonitinho. O Whindersson Nunes. Passo franco.